Música Nós vamos ir diretamente para o profissional Aí nós teremos mais 4 lutas com disputa de cinturão A categoria agora é até 67 quilos Corner azul representando a academia Luciano Vaite Team Senhoras e senhores Pedro E o seu adversário do corner vermelho Representando a academia Gemerson Team Senhoras e senhores recebam Lucas Lucas Isso Menu Nos executivos Direita Como o canal está aqui? Combina- fitness? Estou aqui? Estou aí? Amém. 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 Vem. PEDRO 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 PEDRO